Ao Sair de Sua Casa O Santo Reza, vai embora Fica a paz de Jesus Cristo e o amor de Nossa Senhora Ao Sair de Sua Casa E uma estrela brilhando O Santo Reis se despede pra voltar no outro ano O Santo Reis agradece A oferta recebida Deus do céu te dê em dobro e abençoe sua família Ao Sair de Sua Casa E uma estrela brilhando O Santo Reis se despede pra voltar no outro ano Pra voltar no outro ano A Deus do céu vou pedir Se me der vida e saúde o ano que vem volto aqui Ao Sair de Sua Casa E uma estrela brilhando O Santo Reis se despede pra voltar no outro ano Deus do céu te dê saúde E abençoe este lar É o grupo de Itaquaras que veio te desejar Ao Sair de Sua Casa E uma estrela brilhando O Santo Reis se despede pra voltar no outro ano O Santo Reis se despede pra voltar no outro ano Legenda Adriana Zanotto